No sobrado há vida e morte E uma causa por lutar O sobrado não se rende É casa de Cambará E o tempo e o vento a passar 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 O corpo de Ana Terra É um paraceiro a queimar Pelo índio missioneiro Que vai morrer por amar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar Com o laço de onze braças Laça o fogo do inimigo Não tem medo do perigo Rodrigo Cambará Em terras de Santa Fé O capitão vai ficar O destino de Bibiana E a chorar e esperar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar Continente de São Pedro E o tempo e o vento a passar 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 Com o laço de onze braças Laça o fogo do inimigo Não tem medo do perigo Rodrigo Câmbara Em terras de Santa Fé Capitão vai ficar O destino de Bibiana Fiar, chorar e esperar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento a passar E o tempo e o vento A passar A passar A passar A passar A passar A passar